Olá, eu sou o Bruno Tijolo e este é meu canal. Neste canal você vai encontrar diversos vídeos com variados temas. Temas sobre minha cirurgia de quadril, sobre capoeira, sobre os meus trabalhos, sobre o meu dia a dia nas minhas viagens. Na descrição dos vídeos tem as playlists para que vocês possam escolher quais temas vocês gostariam de assistir. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e dê um like nos vídeos. Isso nos ajuda e nos incentiva a fazer novos vídeos sobre os temas. Muito obrigado a todos e espero que gostem.